Rafael Ilha no programa Raul Gil, divulgação, SBT, neste sábado 16, o programa Raul Gil traz novos candidatos para o quadro Shadow Brasil. Um novo quadro de competição musical disputado por jovens e adultos. Os concorrentes se apresentam no palco do programa cantando grandes clássicos e sucessos do momento. O diferencial do quadro é a forma como os candidatos irão se apresentar. Cada um deles terá um minuto para impressionar os jurados, pois estarão escondidos, mostrando apenas a silhueta. Se conseguirem impressionar 3 de 5 jurados, o concorrente sairá das sombras e se revelará para o público. Caso não alcança as 3 estrelas o candidato não irá concluir a música. E também não será revelado. Leia também, namorado de Maísa, Nicolas Arashiro aparece pela primeira vez na TV no programa Raul Gil. Os cantores serão avaliados por 5 jurados. São eles, Moacir Franco, Luana Monalisa, Evandro Santo, Li Martins e Caio Mesquita. A grade decisão fica com a plateia, que escolhe qual cantor seguirá na competição. O vencedor leva 50 mil reais em barras de ouro. Para o Shadow Brasil, o que importa é a voz, será o concurso mais misterioso da TV. Rafael Ilha participa do Para Quem Você Tira o Chapéu no programa Raul Gil. Raul Gil recebe Rafael Ilha no quadro Para Quem Você Tira o Chapéu. A cantor vem ao palco do programa e afirma que não tira o chapéu para Jean Wyllys e tira para Alexandre Frota. No palco ele explica o porquê de suas decisões. Rafael fala sobre sua recente participação em um reality show e disparou críticas aos colegas confinados. Contou também sobre os novos planos na carreira. E sobre um novo projeto com o também ex-polgar Alex Gil. Rafael ganha uma homenagem de familiares e amigos queridos e ainda revela se tira ou não o chapéu para Marcos Mion, Aloysio Xlapa, Papa Francisco, Alexandre Frota, Faustão, Luan Dias, Sónia Abrão, entre outros. Banquinho O quadro Jogo do Banquinho será especial. Sucessos do verão. Os convidados Elon, Dudu Rocha, Fernando Pisadinha, fãs Tourado, Luan Estilizado e MCMM terão apenas uma letra do alfabeto para adivinhar-as. Palavras sobre o tema escolhido pelo professor Régis Tadeu, no A Turma do Vovô Raul, o apresentador recebe El Ninha, o pessoal do Freestyle Dance e Rafaela Barreta, que ganha uma surpresa de Lexa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho